Cada fala, cada palavra cala e ganha um signo, o significado para mim Despertador, apagador, vai embora, fica, meu amor Cada fala, cada palavra cala e ganha um signo, o significado para mim Despertador, apagador, vai embora, fica, meu amor Cada fala, cada palavra cala e ganha um signo, o significado para mim Despertador, apagador, vai embora, fica, meu amor Cada fala, cada palavra cala e ganha um signo, o significado para mim Despertador, apagador, vai embora, fica, meu amor Fica 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 Legenda por Sônia Ruberti